Fala, galerinha! Com esse sol lindo, com esse dia lindo que tá começando, com certeza vocês estão já imaginando que tem aventura por aí. E é claro que eu não tô sozinha nessa aventura. Quem tá com a gente? Breno Sobrinho, Leuzinha, Mano Mendonça. Estamos indo pra onde, Breno? Partiu Búzios. Uau! A princesinha, a pérola da região dos lados. E hoje a gente não vai fazer aquele clichêzão de Búzios, não. Nós estamos indo pra mais uma aventura, vamos fazer mais uma trilha e hoje você vai conhecer a trilha do Pai Vitória com a gente. Então, ó, vem comigo, vem com o Breno, vem com a gente, que hoje tem coisa boa. Bora, vai ter trilha, vai ter GoPro, vai ter drone, bora que vai ser demais. E a gente segue aqui, ó, na pista. Estamos saindo de São Pedro e nós vamos fazer aí esse trajeto até Búzios. A gente leva mais ou menos quanto tempo até Búzios? Doze minutos. Doze minutos. Então, coisa rápida, estrada boa. Então, dá pra todo mundo que mora aqui na região e quem tá visitando também fazer essa trilha. Bora lá? Fica aí com esse sol lindo aí, esse nascido sol. Vira aí, Mano, pra eles verem. Tchau. 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 Já chegamos aqui na Praia Rasa. E quando você chegar nesse ponto aqui de Búzios, você já pode ligar o seu GPS e digitar lá. Ponta do Pai Vitória. Pronto. Não tem erro, tá? Fácil de chegar. Lugar agradável demais. Uma pista boa. Então, ó, é pra todo mundo fazer essa trilha. Então, ó, é pra todo mundo fazer essa trilha. Ó, seguindo o GPS, ao lado esquerdo que tem a praça, na sua frente tem um trevo, né? Uma rotatória, né? E o GPS tá mandando ir pra esquerda. Você vai ver que tem uma plaquinha lá em cima. A gente passa uma delegacia aqui à sua direita, ó. Passou a delegacia e tem a plaquinha, ó lá, ó. Dizendo o arpoador da Rasa. E é pra lá que nós vamos. Não é isso, Mano? Isso aí. E aí? E aí, Mano? Chegamos, chegamos aqui no início da trilha. Chegamos, é. Chegamos pela Rua Tia Galo. E aí já é uma opção pra você pra fazer essa trilha diferente. E quando a gente chega já tem esse corredor aqui com esse visual, essa praia linda. E o objetivo é a gente começar a trilha aqui pela Rua Tia Galo, onde tem essa maravilhosa vista aqui, essa paisagem já aqui lindíssima pra gente. Mas nós vamos subir, fazer a trilha e depois a gente vai descer e vai chegar por aqui. Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue? Bora! Vamos conseguir sim. Aqui eu achei mais tranquilo, né? O pessoal normalmente para lá em cima, vocês vão ver. Mas aqui eu achei a rua mais tranquila. Tem um condomínio aqui na frente, ó. E tem câmera, né? Pra filmar seu carro. Seu carro ficar parado por aqui, ó. E é mais tranquilo do que ficar lá em cima. Vocês vão ver como é que é lá em cima. Aqui é o início da trilha, ó. Pela Rua Tia Galo. E Maruzinho já tá partindo com tudo, ó. Tem tipo uma escadariazinha, ó. Bem aqui natural. Só ter cuidado pra não escorregar, ó. E já começamos a aventura. Tchau, tchau, tchau. Visual top, hein? Show de bola. Olha isso. Então, esse aqui é o caminho que todo mundo faz normalmente, ó. O pessoal vem por cima. E para o carro aqui, ó. O pessoal deixa o carro aqui e vai fazer a trilha. O pessoal vem lá de cima, lá, ó. Bom, eu preferi deixar lá embaixo subir esse pedacinho. Porque aqui, como você pode ver, ó. Fica mais deserto. Mas, segundo o morador, falou que não tem problema não. Tem câmera ali, ó. Filmando. Mas eu preferi deixar o carro lá embaixo. Vamos seguir nossa trilha. Bora, mano? Bora. Então, gente. Passou pelaquela plaquinha lá, explicando um pouco o que é que é a falha do pai Vitório, né? Aí tem esse muro. Chega ao final do muro aqui, ó. Você já consegue ver um pouquinho da praia, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Lá tem a ponta do pai Vitório. E a trilha segue por aqui, ó. Vamos seguir nesse caminhozinho. Vou mostrar de novo aqui, ó. Da onde a gente veio, ó. Vamos seguir na trilha. Daqui dá para ver mais um pedacinho, ó. Que bonito. Tem mais uma plaquinha aqui. Olha que vista bonito. Parece que teve um desabamento, ó. Por isso colocaram essa... Essa ponteza aqui, né? E aí, tá curtindo, Manu? Com certeza. É uma trilha maravilhosa. E a vista que promete é espetacular. Bora! Bora! Partindo ali pelo muro, a gente chega aqui rapidinho, num espaço onde a gente já tem aqui uma escada de pneus e já dá acesso à praia. É paradisíaca. É maravilhosa. Mas agora a gente vai voltar e a gente vai fazer uma outra trilha pra ver se a gente tem uma visão mais privilegiada ainda. Então vamos lá que a gente vai tentar fazer esse outro... Outro... Outro caminho. E você vem comigo. Bora! Saindo em direção ao muro, você tem que ter cuidado. Quando você começar a sair... Saiu da clareira das árvores, você vai olhar pra sua esquerda. Tem um acesso que parece que não vai dar, mas vai dar. A gente vai ter uma vista privilegiada por aqui. Depois a gente vai descer e vai continuar a trilha ali pela parte mais tranquilinha, pela parte fácil. E aí a gente já vai ter acesso à praia. Bora lá? E agora é só aventura. Aqui o segredo é ir no seu tempo, devagar, posicionando bem o seu pé pra você não correr o risco de torcer. E as árvores vão ajudando aqui a subir. Então vai apoiando aí pelas árvores, pelos galhos, que fica fácil. Olha só, o Brenninho já tá lá em cima. Dá a mão. Dá a mão. Que aqui é um trabalho de parceria. Beijane, gente. Eu tô me sentindo assim, a esposa do Tarzan. Puxa pelo galho, puxa pelo galho. Isso. Olha! A mata bem fechada, né? Parece que tá em outro lugar. Parece que tá fazendo uma trilha lá pra outro canto, lá. Que não é esse pedacinho aqui de búzio, ó. A mata bem fechada. E o Manuzinho já tá lá em cima, ó. Falou que tem um visual. Visual, amor? Que visual? Olha! Pra lá é o mangue de pedra, ó. Dá pra descer por ali. E vem por aqui beirando as pedras, ó. E vai sair lá no mangue de pedra. É mangue de pedra que é tudo de pedra. Pra cá tem mais uma trilha. E a trilha... Mas nosso objetivo é... Descer um pouquinho e mais lá na ponta. Finalizar e ir lá na pontinha, ó. Na ponta do Pai Vitória. Bora, mano? Bora! Deixa eu ver. daqui que o pessoal faz a foto dessa pontinha aqui só que tem bastante cuidado não arrisca, não chega perto porque essas pedras aí esfareladas elas deslizam, são as pedrinhas mais soltas então não precisa se arriscar você mantém na trilha as pedras são fixas, mais firmes não chega na beirinha faz a sua foto e volta tranquilo sem se arriscar o Manu está vindo lá com toda cautela a gente não se arriscar não transformar nosso passeio em desastre tem gente com cuidado sentir o que vai escorregar se abaixa até aqui é bem tranquilo e aí, está curtindo Manu? poxa, visual incrível e assim, a caminhada embora exija alguns cuidados fácil de fazer dá para fazer no seu tempo não exige muito só o cuidado mesmo mas a vista vale muito a pena agora a gente vai dar um tempinho aqui para curtir esse visual vamos contemplar um pouquinho olha que coisa linda vamos lá vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O mangue de pedra é pro lado de lá, que eu já falei, e vai ficar pro próximo vídeo. Então, vamos seguindo a trilha de volta, pra vocês verem como é que fica. É mais tranquilo, mais seguro. Sempre cuidado, ó. Cuidado que as pedras aqui são soltas, não chega na pontinha, ó. Que aqui é um penhasco, ó. E vamos seguindo a trilha de volta. A gente volta pra mata fechada de novo, ó. A gente veio de lá e entra aqui, nesse buraquinho aqui e vambora, ó. Com cuidado. Com cuidado. Valeu muito a pena a trilha, rapidinho, é fácil. Visual top das galáxias. Chegamos aqui no final da trilha. Muito maneiro. Trilha bem fechadinha. Lugar fácil, né, de subir. Vem por uma trilha aqui, todo mundo consegue. E agora, vamos descer aqui pro lado direito. Aqui tem uns pneuzinhos agora, que é fácil de descer. A gente evita aquela trilha lá, mais difícil. A gente consegue curtir a praia sem se arriscar. Bora lá. Como a gente falou, ó, bem tranquilo, ó. Tem uma escadinha, ó. O Manu já tá chegando na praia. Com segurança, com tranquilidade. Tá aí a ponta do Pai Vitória. E vamos descendo, ó. Então, chegamos na praia, ó. Tem um pedaço de areia. E tem umas pedrinhas aqui, ó. Cuidado quando estiver caminhando na pedrinha, porque tem muita vida, ó. Tá vendo? Tem um sirizinho aqui, ó. Tem um oriço, ó. Você toca nele, ó. E ele endurece, ó. Você toca, ele endurece. Ele endurece pra te furar. Então, se você pressionar ele, você vai se furar todo aí, ó. Tá? Cuidado quando for caminhar. Tem muita vida, ó. Tem mais aqui, ó. Também, ó. Não precisa se aproximar muito, porque ali já escorrega. Você vai acabar destruindo aí a natureza, né? Descemos a trilha, chegamos a uma prainha. Agora a gente vai continuar caminhando por aqui pra ver o que a gente encontra mais pra frente. Para! O lugar é bem bonito. A gente tava lá em cima, ó, fazendo nossas fotos, nossos vídeos. Agora a gente vai parar um pouquinho aqui na praia, pra gente curtir um pouquinho, né? Que ninguém é de ferro, né? Vamos dar um mergulho. E curtir essa calmaria aqui dessas praiazinhas perfeita aqui da ponta do Pai Vitório. A outra trilha que eu falei, ó, você desce por ali, ó. E é bem íngreme, né? Tá vendo que escorregadinha, então foi mais fácil descer pelo pneuzinho mesmo. O Manu tá lá explorando, ó. Uma luta de aventureira total. Tá ali, ó, explorando tudo. Olha, quer ir lá na outra prainha que tem do seu lado da pedra. Aí, lá vai ela. Eu vou por baixo aqui e o Manuzinho tá indo por cima. E aqui, por essa trilhazinha, a gente tá chegando já mais em outra prainha, ó. A gente saiu daquelas praiazinhas ali e estamos chegando em outras aqui já, ó. Pega. Tá legal também. Ó, a prainha é bonitinha, ó. Reservadíssima. Tem ninguém na praia, é toda sua. Só que é cheio de pedra, né? Mas se você quiser curtir um silêncio aí, ó. Na paz total, ó. Bota a cadeirinha de praia aqui, ó. E fica aqui, ó. No relax, ó. A gente só tá conseguindo fazer isso, né? Lembrou que a maré tá baixa, né? É, a maré tá baixa, ó. A maré tá baixinha, ó. Tá vendo que a água vem até aqui em cima. Tem que escolher a hora de maré baixa. O manuzinho tá vindo lá, ó. Aí, tem uma trilhazinha facinha, ó. A gente chega naquela prainha ali, ó. Também não tem nada. Vamos lá pra gente ver? Se aventurar pelas pedras, ó. Tem seus benefícios, ó. Prainha particular em Búzios. Que é melhor que isso. Aqui também tem essas pedras meio rosadas. Muito bonita. Bem bonita mesmo. E chegamos, ó. Na prainha. A maruzinha tá vindo lá, ó. A gente enfrentou um pouquinho de pedra, mas chegou num lugar reservado, ó. Só nós. Tudo nosso? Por isso, tudo nosso. E por isso, gente, indispensável o uso de tênis, né? Tênis é mais segurança. De chinelo não dá pra fazer isso, não. Vamos curtir aqui o visual. Vamos sentar um pouquinho aqui e meditar. Vamos lá. Já descansamos na nossa prainha particular. E agora a gente, ao invés de subir aqui de novo pela trilha, né? Junto aos pneus que colocaram, nós vamos dar a volta pra praia. E quem vai acompanhar a gente é o nosso DJ aí, que tá fazendo todo esse percurso com a gente. vamos lá, Breno? E é isso aí, ó. Nós descemos lá por aquela ponta. E aí a gente veio caminhando por todo esse trajeto, essas pedras, né? E chegamos aqui, onde a gente falou lá no início do vídeo que era o nosso portal. Então agora a gente vai sair, ó, dessa praia linda, paradisíaca. Tranquilidade, barulhinho do mar, maravilhoso. E aí, Breno, curtiu? Estou de bola. Vou subir o drone pra vocês verem lá de cima como é que é esse pedacinho que a gente veio e essa trilha até o finalzinho. Bora pro alto? Bora! Bora! Finalizamos aqui a nossa trilha hoje, a trilha do Pai Vitório. Emocionante, maravilhosa. Você precisa fazer essa trilha também. E se você gosta desse tipo de conteúdo, você não pode esquecer de se inscrever no canal Breno Sobrinho, ativar as notificações pra não ficar de fora de nenhuma novidade. Vem com a gente! Beijo! Um abraço! Uh!